E na receita de hoje, a nutricionista da Emater, Leila Guizoni, vai nos ensinar a fazer um bolo invertido de morango. Para essa receita, ela optou pelo morango, que além de ser uma delícia, é muito saudável. Mas essa massa pode ser usada como base para vários outros recheios e coberturas. Vamos ver? Hoje a receita é com a nutricionista da Emater, Leila Guizoni. A Leila vai nos mostrar como fazer um bolo invertido de morango. E o que o moranguinho tem, ele traz de benefícios para a gente, Leila? O que te lembra o morango? O formato dele, a cor? Um coração, sem dúvida nenhuma. Um coração, isso mesmo. Se a gente prestar atenção no formato dos alimentos, principalmente dos alimentos in natura, a gente vai lembrar da cor, do formato e vai lembrar de algum órgão do nosso corpo. Então, isso está relacionado com os nutrientes que esse alimento contém. Ela falou coração. Então, ele tem carotenoides, flavonoides, beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. E isso é bom para a saúde do coração, da circulação, da pele. Isso, todos os alimentos vermelhos. Então, nós vamos começar a receita pelo recheio. Nós vamos colocar meio copo de água, aproximadamente uma xícara pequena, 150 ml. E vamos colocar meia maçã. Meia maçã, Leila, num bolo de morango, por quê? Qual é a função da maçã? Bom, nesse recheio, nós vamos usar, tu falou que ele é doce, né? É saboroso o morango. Nós vamos usar só o morango e meia maçã para ajudar a dar a consistência. E não vamos usar açúcar nesse recheio, justamente, para favorecer o sabor do morango. Então, o açúcar vai vir só das frutas, né? Só das frutas. Isso mesmo. E a maçã é para dar a consistência. Então, nós vamos colocar na panela, com água, com a casca mesmo, tá? Se a maçã for muito grande, pode usar só um terço, tá? É só para ajudar a dar a consistência. E vamos levar para cozinhar. Vamos deixar, então, no fogo, cozinhando. E, enquanto isso, nós vamos preparar a massa do bolo. Não está faltando alguma coisa, Leila, nesta mesa? Eu senti falta da farinha de trigo, mas eu não entendo muito de cozinha. Bom, quando a gente fala em bolo, logo lembra, né? Mas a gente tem uma diversidade de farinhas aí para utilizar, né? Nós vamos usar amido de milho, né? Nesse bolo. Vai ser um bolo tipo pão de ló. Então, um bolo bem leve e o recheio com pouco açúcar. Então, também, bem nutritivo e saudável. Perfeito. Vamos à massa, então? Bom, nós vamos começar batendo as claras em neve, né? Vamos usar, nessa receita, então, dois ovos. Vou separar a clara da gema. Já estão higienizados, né, os ovos. Separamos, então, as claras. E nós vamos bater as claras em neve. Bom, com as claras batidas em neve, agora nós vamos acrescentar o açúcar. Nós vamos usar quatro colheres. O bolo é dois ovos, quatro colheres de açúcar e seis. Então, sempre múltiplo, né? Dois, quatro, seis. Ou três, seis, nove, conforme o tamanho do bolo que quiser utilizar. Então, aqui nós vamos usar quatro. E vamos bater novamente. E agora, misturadas as claras em neve com açúcar, vamos misturar as gemas. As claras em neve com açúcar e as gemas. Vamos misturar o amido de milho, agora. Quantas colheres mesmo, Raquel? Seguindo o teu raciocínio, seis colheres de amido de milho. Acertei? Certo! E são colheres rasas, não é colher muito cheia. Porque o amido dá a consistência bem mais rápido. E vamos misturar, agora misturando à mão. Delicadamente, né, Leila? E, por último, uma colherinha de chá de fermento. Mas, só um pouquinho, Leila, este fermento, ele está com uma corzinha um pouquinho diferente. O que tem de diferente nesse fermento? É fermento em pó químico, mas ele é um fermento orgânico. Olha, mais uma dica. Isso. Agora, nós vamos colocar nas forminhas. Pode ser feito na forma grande, né? De bolo normal, redonda, quadrada. Então, agora, nós levamos para o forno, em torno de 30, 40 minutos. Ou até que ele fique douradinho e bem cozido. A temperatura do forno, em torno de 200, 220 graus. É a temperatura média do seu forno. Enquanto assa o bolo, nós vamos ver como ficou a maçã cozida. Ela já está numa consistência bem cozida, né, amolecida. Agora, nós vamos retirar a casca da maçã. E nós cozinhamos com a casca, justamente, para ela liberar a pectina, que é o que vai dar consistência ao nosso recheio. Nós vamos usar a mesma água do cozimento da maçã, para triturar junto os morangos. Nós vamos pôr os morangos picados dentro da água, do cozimento da maçã. E triturar, então, agora os morangos. Nós vamos misturar, nesse recheio, uma colher de amido de milho, também, para ajudar a dar consistência. Pode ser batido, também, antes, junto. Junto com o processado, né, junto com... Aqui, eu bati bem, mas vocês podem também deixar alguns pedacinhos de morango aí. Vai da preferência, tá? Então, a gente bota uma colher bem rasinha de amido de milho. Mistura. E nós vamos levar para o fogo. O amido, ele tem que ser misturado frio, né, Leila? Porque, senão, ele embolota, não é? Sim, isso mesmo. Até é interessante se triturar junto ele ali, né? Daí ele dissolve bem. Fogo baixo, nós vamos cozinhar. Até que ele pegue um pouco de consistência. E ele começa a desgrudar um pouco do fundo da panela. Aqui ele já está pronto, ó. Já ficou mais consistente. Desgruda. Quando a gente mexe, assim, ele desgruda do fundo da panela. A gente não quer, também, um recheio tão, tão consistente, né? Ele fica, assim, mais cremoso. Desligado o fogo, nós vamos espremer mais ou menos uma colherinha de chá, tá? De limão. Para deixar a cor, né? Manter a cor e o brilho do recheio. Bom, depois de uns 25, 20 a 30 minutos. Aqui dê uns 25 minutos conforme o forno. Depende do forno. Isso. Está pronto o nosso bolo. Então, vamos para a montagem do nosso bolo invertido de morango, Leila. Na verdade, o nosso bolinho, né? Bolinho. Vamos lá? Isso. Bom, eles já estão assados. Vamos desenformar. Eles já estão frios, né? Morninho ainda pode ser desenformado. Ficaram bonitos, hein? Ficaram bonitos e bem fofinhos. Bom, desenformados, né? Eu vou mostrar alguns, depois eu finalizo. Nós vamos cortar esse bolinho ao meio. Se ele ficar um pouco mais alto, pode fazer mais de uma camada. Daí corta em três fatias, né? Cortar ao meio. E vamos fazer a montagem. Na mesma forminha que foram assados, vamos usar alguns morangos cortadinhos, tá? E vamos arrumar na forminha. E nós vamos, então, agora usar o recheio. Olha que lindo que ficou. Vamos colocar um pouco do recheio aqui. Uma colher, mais ou menos, pra essa forminha, né? E vamos, então, colocar o bolinho. No fundo do bolo. No fundo do bolo. Se vocês quiserem, ele fica com uma casquinha mais no fundo. Se quiserem que o bolo fique mais macio, pode tirar essa parte também, né? Mas ela vai acabar umedecendo ali com o recheio. Eu vou tirar essa aqui pra mostrar pra vocês. Como ele tá bem macio, às vezes é difícil de cortar. Vamos colocar ele aqui. Dá uma apertadinha, né? Pra ele ficar bem colocadinho. Mais um pouquinho de recheio. E a última acabada do bolo. Aqui as fatias de morango ficaram um pouquinho grossas, ele ficou mais altinho. Ficou mais altinho. Claro que com o recheio, né? Sim. E daqui nós vamos levar para a geladeira. Nós temos quatro montados agora que eles vão pra geladeira, né, Leila? Tu comentou antes que o ideal seria 24 horas antes do consumo. Mas, como nós não temos essas 24 horas, quanto tempo a gente pode deixar ele na geladeira assim que já dá pra consumir? Umas duas, três horas já é suficiente, né? Só o tempo dele, o recheio absorver um pouco no bolo, né? E ficar um pouquinho mais molhadinho. E firmar um pouquinho o recheio. Isso mesmo. Nós vamos colocar esses aqui na geladeira então. Isso. Então, tiramos da geladeira, depois dessas três horas, nós vamos desenformar. Por que invertido? Porque nós vamos invertê-lo agora. Ah, é esse momento então? Esse é o momento. Eu gosto de usar essas forminhas de silicone porque elas são fáceis de desenformar. Tá aí o nosso bolinho invertido de morango. Vamos ver como é que ficou por dentro? Ficou uma massa bem molhadinha, né? Tá lindo. Então agora vamos experimentar o bolo invertido de morango. Tirar a máscara. Maravilhoso. Maravilhoso. Fica macio. É uma massa muito macia. O azedinho do morango está perfeito. Realmente uma excelente receita. Muito obrigada, Leila. De nada. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Agora também para a festa, um momento de festa, fazer um bolo diferente e saudável. Eu acho que é bem recomendado. Aqui a gente fez um recheio com o morango e maçã. Mas vocês podem usar também geleia de morango, né? Quem aí aproveita e usar fora da época do morango pode estar usando a geleia como recheio. Ou até mesmo um creme com leite e gema de ovo, né? E açúcar. Realmente a base dessa massa pode ser feita de qualquer outro recheio, né? Muito bom mesmo. Fica essa dica então para aproveitar. Fica essa dica.